E aí pessoal, a Rana tá aqui ó, já brinquei um pouco com ela, deu uma exercitada nela aí, ela já tá até cansada, eu tô deixando ela pessoal na construção que eu tô fazendo aqui, deixando ela pra vigiar a construção, aqui, ela tá vigiando a construção, tá ficando aí, já deve ter um mês aí que ela tá aí, aí eu venho todo dia, pôr comida pra ela de manhã, a noite, aí deixa ela brincar um pouquinho, aí tem uns meninos vizinhos que gosta de ficar brincando com ela, chama a Rana! Vem cá! Nossa, você viu minha roupa toda, vai? Vem cá! Agora de cabo de guerra! Vem cá! Vem cá! Ah, quando pede ela, não entrega não! Deixa ela... Olha aí, agora... Vou jogar lá no barco, olha lá! Olha lá! O bicho tá em disposição, tá ligado? Já tá brincando aqui, já tem um tempão, tá cansadona, e não rejeita uma corrida não! Olha como é que ela fica, ó! Olha como é que ela fica, ó! Olha... Olha como é que ela fica, ó! É que ela fica, ó! O que ela fica, ó! É que ela fica, ó! Eita aí Cansadona já Eu não rejeito a brincadeira não Cansadona já Cansadona já Da... Tentando que ir lá. Então é isso aí, pessoal. Vídeozinho rápido aí. Bota ela no seu canal. Esquece, não deixa um like pra nós. Valeu. Valeu. Valeu.